No Brasil tem várias etnias diferentes, que falam a língua diferente, tem o seu costume diferente. No caso, nós Guarani, nós somos um povo muito pacífico, não de ficar brigando. A gente tem toda essa paciência, mesmo que a gente sofre alguma coisa, a gente sempre espera. Então, isso também é uma forma de a gente resistir até hoje. Meu nome é Isaac Caradigua Cá, em Guarani. Então, meu trabalho, eu trabalho numa escola de educação infantil, que foram construídas através da necessidade. Então, meu trabalho com as crianças hoje é trabalhar a minha cultura, comida tradicional e também o plantio, que é importante para os Guarani, para a gente estar fortalecendo a cultura através do plantio, das sementes tradicionais. Então, o meu trabalho é isso, né? Trabalho com as crianças, não só mostrar, não só falar assim, passar oralmente, mas também na prática. Isso, para mim, é muito importante. Eu faço muito palestra nas escolas, né? Então, eu converso bastante com os alunos, com professores também, que algumas pessoas assim não conhecem, né? Eles pensam que existe só um povo. Quando você fala de índio, é aquele índio, né? Que conhece como selvagem, como anda pelado, essas coisas. Preconceito a gente passa todos os dias, né? Eu tenho certeza que não só a gente também. Até mesmo pessoas que vieram de outros países também sofrem preconceito, que isso a gente sabe. Por isso que é importante, vocês que estão aqui, conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena, né? Bom, gente, passamos algumas três horas aqui dentro da comunidade. A gente fez trilha. A gente foi lá ver as plantações, todas as coisas que eles usam aqui para comer. Daqui um pouquinho a gente vai almoçar também. Eles vão preparar um almoço tradicional para a gente. Uma coisa, eu vou dar as minhas primeiras impressões da comunidade. Eu acho muito legal que eles têm essa consciência para o meio ambiente. Tudo que eles fazem, principalmente em relação à água. A água é algo muito importante. Nossa guia que eu vou apresentar depois para vocês estava me falando que ser rico na cultura é ter acesso à água e ter água perto para fazer tudo o que eles precisam fazer. E uma filosofia muito interessante, muito diferente do que é a nossa. Então, vamos lá comer. Vou mostrar para vocês o que é. E é isso. Tá bom, gente, eu estou aqui com o Adriano. O nome dele, na verdade, em Guarani é... Eu vou deixar você falar, porque eu errei três vezes. Graipote. E tem um almoço aqui que vocês prepararam para a gente. E o que tem aqui? Aqui a gente tem a banana verde com frango. Tá bom. Ingredientes simples, né? Tem tempero também? Não, só um pouquinho de sal. A banana é muito gostosa. Isso é um almoço típico ou vocês fizeram um especial para a gente? Não, é um almoço típico Guarani. Tá bom. Existem vários pratos, esse é um deles, né? Quais são os outros pratos típicos? A gente faz o tit-pá, né? Que seria mais para café da manhã, né? É um bolinho de massa de trigo, né? Pode ser frito ou assado. Assado já muda o nome. Bode a pé. Qual é a sua comida preferida? Eu gosto muito de reviro, que é um outro prato feito à base de farinha de trigo, né? E tudo é produzido aqui por vocês, né? Mais ou menos? É, a gente tenta produzir o que a gente consome. A gente não consegue tudo, né? Mas é uma das nossas metas para o futuro, né? Entendi. Produzir o que a gente consome. E esse prato aqui é algo que seus ancestres iriam comer também? Sim. É? É. Isso vem desde muitos anos atrás, né? Desde a época da invasão. Legal, legal. Muitas vezes, o pessoal, às vezes, quando vem nas aldeias ou vê um indígena na cidade, por exemplo, se meio que, né? Fala, ué, mas não foi isso que eu vi no livro, né? Eles têm um conceito de como que é o índio, né? Que, por exemplo, dentro da nossa aldeia a gente só fala em guaraní. A gente usa o português para se comunicar quando vem visita, gente de fora, e indígenas de outras etnias, né? Porque, apesar da maioria, algumas pessoas falarem que indígena é tudo igual, ah, índio, né? Mas não, a gente tem quase 370 povos, né? Quase 150 línguas faladas, né? Quatro troncos linguísticos, né? A gente acredita em vários deuses também, né? Assim como na cultura do não indígena, eu acredito num deus, o xavante pode ser que acredita em outro, o kamayorá, entendeu? Acho que dentro dessa diversidade que a gente precisa ser respeitado, né? Não é porque eu estou usando roupa ou estou usando celular que eu deixei de ser índio, né? O essencial, a língua, a crença que a gente tem, né? A fórmula como a gente acredita em Deus, a gente mantém. Acho que é mais ou menos isso, né? Tá bom, gente, estamos aqui na represa onde as pessoas que moram aqui tomam banho, né? Porque vai tomar banho onde? E isso é uma represa, uma das duas represas para a cidade de São Paulo, que se chama Billings. Billings. Então, vamos entrar? Vamos junto. Tá bom, gente, tá acabando o nosso dia aqui. Isso aqui é o nosso guia do dia e o raco, tô falando esses... Roco. 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 Primeira pergunta que eu queria te fazer é... Tem muitas coisas para mostrar na cidade de São Paulo. Então, o que mais chamou a atenção para você sobre essa experiência que você está passando para outras pessoas que estão visitando São Paulo? Então, para mim, o que é interessante é para mostrar um outro lado de São Paulo, que São Paulo é famosa como ser a floresta de concreto, mas na realidade tem floresta de verdade, não somente aqui na zona sul da cidade, mas também na zona norte. Ela é rodeada de florestas, é protegida pelas florestas e as pessoas que moram dentro da cidade precisam ter esse contato com a natureza para aumentar o próprio nível de consciência ambiental e também valorizar mais a cultura ancestral guarani e a cultura ancestral indígena no geral, que faz parte da cultura brasileira. Eu conheci os guaranis uns sete anos atrás com um projeto do Slow Food, mas foi outro tipo de Guarani que estão na região do litoral e depois tive a oportunidade de conhecê-los de novo aqui dentro da cidade e fiquei impressionado. É legal, é muito legal. Isso é algo que você só vê na TV ou tipo nas revistas, né? É algo que me dá uma sensação muito, muito bacana estar aqui. Para você também, imagino, né? Talvez, eu tipo me sinto, sinto energia muito boa. É uma coisa que eu quase preciso de vir aqui, vir aqui de vez em quando para também uma maneira para recargar essa energia com a energia da mata, da natureza, da água, do rio, da represa. E também com o contato deles, que é a simplicidade, Leonardo da Vinci falava que é o máximo grau de sofisticação. Então, também o contato com a maneira simples de viver com eles mesmos é uma coisa que me dá muito prazer. Isso foi, eu já falei, mas foi algo que eu percebi, que eu reparei, que eu acho muito legal, essa importância de produzir tudo o que eles tomam, tudo o que eles usam, né? E isso é algo que está faltando, meio, na cultura do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, né? Então, é muito interessante e dá para aprender algumas coisas deles, né? Exatamente. A gente pode aprender muito deles e não ter essa arrogância de pensar que a gente é mais desenvolvido. Porque, na realidade, essa capacidade, esse grau de consciência ambiental que eles têm é uma coisa que a gente tem que retomar. porque a gente tinha no passado e a gente perdeu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um dia muito incrível. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Raco, para vocês, se vocês querem também fazer esse passeio, você também faça outros passeios também pelo São Paulo e a área. Então, vou deixar aqui embaixo desse vídeo para vocês. Raco, muito obrigado, cara. Muito obrigado a você e um abraço a todos os seus seguidores. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Viva o Brasil! Isso. Viva o Brasil! Tenho ali! Um abraço para aqui! Tchau, tchau! Obrigado.